E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E nesse vídeo de hoje, nós vamos responder uma dúvida muito comum de muitas pessoas que talvez você não saibam, nem tenha se tocado até então sobre esse assunto, né? Qual que é a diferença entre tartaruga, cágado e jabuti? Então, pra gente responder essa dúvida, a gente precisa começar falando o quê? Porque tartaruga, cágado, jabuti são nomes comuns, eles não são nomes científicos. A gente não usa isso pra classificar essas espécies. Mas é uma forma que a gente tem de identificação, principalmente aqui no Brasil, porque quando a gente pensa, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles chamam de turtle, né? Turtle. E é tudo. Esse nome é um nome comum pra se referir aos quelônios, né? Que é a ordem que a gente se refere quando diz aí a respeito de tartaruga, de cágado, de jabuti. Eles usam um único nome e se referem a todos esses indivíduos. Então, essa é uma classificação usual. Porém, mesmo sendo usual, ela tem as suas diferenças. Então, vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre essas diferenças. Então, como eu já disse, né? Os quelônios é uma ordem dos répteis e ela vai incluir, então, esses animais como as tartarugas, os jabutis e os cágados. Então, se a gente fosse estabelecer uma classificação pra esses nomes comuns, a gente poderia, então, dizer que as tartarugas são os quelônios que vivem praticamente só na água, que vivem na água. Aí, depois, nós teríamos os cágados, que são aqueles que transitam entre a água e a terra. E, por fim, os jabutis, que são totalmente terrestres. Essa foto aqui está mostrando pra gente, então, um quelônio, né? No caso, que a gente deveria chamar de tartaruga, tá? Esse seria o nome correto porque é um organismo marinho. Olha que coisa mais fofa. Então, o que a gente pode perceber de característica? As tartarugas, elas têm um casco mais leve, têm características adaptadas para a água, para o nado. Então, nós chamamos esse formato de hidrodinâmico. E essas patinhas têm um formato como se fosse de um remo pra, justamente, ajudar as tartarugas na natação. Nós temos o pescoço, que é um pouco mais retraído, ele é pra dentro, tá? E ele acaba, né, realmente ficando mais verticalizado e mais pra dentro no caso de uma ameaça. Mas a gente percebe isso nos outros também, tá? As tartarugas, elas passam toda a vida na água, exceto no momento da desova, que elas vêm pra terra, pra areia, né? No caso, as tartarugas aí que vivem na água salgada. E elas acabam vindo pra terra pra poder deixar os seus ovinhos. Elas depositam os ovos e depois voltam pra água, tá? As tartarugas comem, na maioria dos casos, alguns peixes, moluscos, crustáceos e algas. Nós temos também algumas tartarugas que acabam se alimentando das águas-vivas e tem uma boa adaptação pra se alimentar de águas-vivas, porque nós sabemos que as águas-vivas, as medusas, elas têm tentáculos com substâncias urticantes, substâncias que queimam, e as tartarugas não são queimadas quando se comem, porque elas têm uma proteção córnea na boca que evita que elas sejam atingidas por essa toxina das águas-vivas. Então, algumas tartarugas conseguem se alimentar de águas-vivas. É sempre legal lembrar também que as tartarugas, mesmo sendo aquáticas, elas respiram por pulmões, porque elas são répteis. Então, elas ficam bastante tempo debaixo d'água, conseguem até dormir embaixo d'água, mas elas voltam pra superfície pra poder respirar. Certo? Agora eu vou compartilhar outra foto com vocês. Então, esse aqui é um cagado. A gente já vê algumas diferenças quando a gente pensa na tartaruga, né? Por exemplo, eles têm um casco mais achatado, não parece tão levinho ali o formato como o da tartaruga, que vai ajudar eles se locomoverem. Outra coisa que eles têm também são as patinhas com dedos. E tem também unhas, coisa mais fofa do mundo, né? Pra ajudar eles se movimentarem na terra. Eles dobram o pescoço lateralmente pra dentro do casco, também pra conseguir se proteger dos predadores. Eles transitam, então, como a gente já falou, entre a água e a terra. E os cagados se alimentam principalmente de peixes e crustáceos. Aqui mesmo que eles transitam, a gente já vê muitas diferenças com relação às tartarugas. E por fim, nós temos os jabutis. Eu vou compartilhar uma foto de jabuti com vocês. Pra vocês verem que fofura, né? Coisinha mais linda do mundo, da vontade de apertar. Os jabutis já são mais lentos do que os outros dois. O casco é bem mais alto, parece uma montanha. É um casco bem pesado. As patas já possuem dedinhos e as unhas em formato cilíndrico. A gente fala que lembra uma pata de um elefante. Porque é bem diferente quando a gente compara a pata do jabuti com a pata do cagado. Então, o pescoço dele também é retraído verticalmente, da mesma forma que o da tartaruga. Justamente pra poder se proteger dos predadores. Os jabutis, então, são exclusivamente terrestres. E tem uma alimentação baseada em frutas, verduras e legumes. Então, os três meninos que vocês acabaram de ver nas fotos, eles são muito parecidos, mas ao mesmo tempo eles conservam várias diferenças, né? Que estão ligadas aí ao seu hábito de vida, ao aumento da vida deles, por exemplo, das tartarugas que acabam vindo pra terra pra poder desovar. Então, isso tá muito relacionado com a forma como esses animais se adaptaram aos locais de vida, aos ambientes onde eles estão. E por isso eles acabaram ficando com esses diferentes formatos, com essas diferentes características. Certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe com alguém que não conhecia essas diferenças, que achava que era tudo farinha do mesmo sapo, que podia se misturar. Esse vídeo é super importante pra você lembrar que nós precisamos preservar os quelônios. Muitos deles correm riscos de extinção. Então, nós temos que cuidar. Temos até projetos, né? O próprio Tamar é um projeto aí pra poder cuidar da relação aí das tartarugas marinhas, né? Que são essas tartarugas que desovam no litoral e que podem, sim, correr riscos de extinção. Pesca, pesca acidental, a parte de poluição de plásticos pode também fazer com que esses animais acabem morrendo, comendo plástico, né? Acabar morrendo ou acabar sofrendo acidentes no meio do monte de lixo que a gente tem na parte marinha. Então, é importante a gente conhecer um pouquinho da biologia desses animais pra poder preservar. Por quê? Você já sabe, né? Biologia não é só pra você saber esses assuntos e tirar nota 10 no seu Enem, a sua prova de biologia no seu vestibular. Não só. Biologia é pra sua vida. E aí E aí E aí E aí E aí